No Kosovo, várias pessoas ficaram feridas, incluindo quatro polícias, durante um protesto de milhares de manifestantes contra o ministro sérvio, acusado de insultar a maioria albanesa do país. O protesto transformou-se em violentos confrontos com a polícia quando os manifestantes tentaram invadir o edifício do governo no centro da capital, Pristina. A manifestação visava a admissão do ministro do Trabalho e Segurança Social, Aleksandar Yablanovich, um dos três sérvios membros do governo do primeiro-ministro do Kosovo, Isa, Mustafa. Há duas semanas, Yablanovich chamou selvagens a um grupo de albaneses que tentou impedir peregrinos sérvios de visitarem um mosteiro no Kosovo Ocidental durante o Natal Ortodoxo, alegando que se encontravam criminosos de guerra entre os peregrinos. O ministro já pediu desculpa pelo comentário, mas, desde então, os protestos têm sido sucessivos.